O novo terminal do BRT em Deodoro inaugurou há alguns dias, por enquanto só servindo ao BRT Transolímpico. Quem será que se beneficiou com isso? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ. Podemos dizer que inicialmente não tivemos uma mudança drástica com a inauguração do novo terminal BRT de Deodoro. Pelo menos para os passageiros dos ônibus, não. Pois as linhas do BRT 5152 que ligam o novo terminal, a Barra da Tichuca e a Recreia dos Bandeirantes, antes já saiam da Vila Militar que fica ali a uns 10 minutos de ônibus, ali do local onde é o terminal. Além das duas linhas do BRT, fazem ponto dentro do terminal sete linhas que foram criadas ou modificadas para lá. Das linhas que partem da Zona Oeste, o BRT Transolímpica só se tornou mais uma opção junto com o Transoeste, na hora de escolher o melhor transporte para a Barra da Tichuca. Já as linhas 653 e 783 que saem do Meier e da Praça Seca, acredito que possam se tornar uma boa alternativa para embarcar no BRT passageiros que pegam nos bairros próximos a Deodoro, como por exemplo o Marechal Hermes. Não acredito que um passageiro vai pegar o 653 no Meier para pegar o BRT em Deodoro, podendo pegar o ônibus até o Shopping Nova América e dali embarcar em um ônibus para a Barra ou mesmo pegar o metrô. O mesmo digo ao passageiro que for embarcar na Praça Seca, que já tem a Transoeste na própria Praça Seca. Os passageiros de ônibus mais beneficiados, sem dúvida, são os que moram mais próximos do BRT em Guadalupe, Anxeta, Ricardo de Albuquerque, Marechal, Bento Ribeiro e Honório Gurgel. E os da Baixada Fluminense, que vem principalmente beirão da linha do trem e no próprio trem, já que o BRT fica próximo da estação de trem de Deodoro. Na proximidade do trem e do terminal BRT, ele poderá provavelmente arrancar alguns passageiros das linhas Baixada Barra da Tijuca, como por exemplo as linhas de Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita e Nilópolis para Barra. Com certeza eles vão preferir pegar o BRT ali em Deodoro, faz uma integraçãozinha com o trem ou com ônibus mesmo que tem ônibus que passa ali em frente. Ainda mais no ir e vir do passageiro que vai se tornar mais fácil, vai ser mais rápido do que pegar o tranço da linha amarela e da linha vermelha. E o passageiro que mora na Zona Oeste também, que mora beirando a linha do trem, também vai ser beneficiado pelo novo terminal de Deodoro. As mudanças mais profundas ainda estão por vir quando finalmente for inaugurado o BRT Transbrasil. Podemos ser mudanças boas para uns e ruins para outros, infelizmente. Mas isso só vamos ver quando finalmente o BRT Transbrasil inaugurar. Então isso será a cena para os próximos capítulos. E você mora na região? Já andou no BRT saindo de Deodoro? O que achou? Foi benéfico para você? Deixe nos comentários. Gostou? Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos fazer que esse canal cresça mais rápido do que o 376 Favuna na seletiva. Quem lembra dessa, hein? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.